Pra começar a dar uma esquentada, além do mate, hoje até que não tá tão frio, hoje tá gostoso aqui. Vou puxar aqui um tiamamé, que foi gravado no meu segundo trabalho solo, de nome de Pelos e de Cavalos, falar um pouquinho de cavalo, né? Não é só o gaúcho que gosta de cavalo, o mundo inteiro gosta de cavalo, então vamos cantar um pouquinho dos cavalos aqui, ó. Essa música é de Pelos e de Cavalos. De Pelos e de Cavalos, muita coisa cê falou, potrilhos, potros, baguais, tanta gente já cantou. As baldas, reitos e manhas, de mansos e mal domados, os pilugos das instâncias, os de raços afamados. E o alazão manchado é um cavalo traiçoeiro. Pra botar o peito na água tem que ser sobre um tornilho e escramuça em rodeios. Só confete e douradilho. Tô vindo e oveiro são malas com mil ponsquilhos no lobo. E o xiru que lhes montar quase sempre leva tombo. E o xiru que lhes montar quase sempre leva tombo. O malacar é um cavalo pra se escolher sem receio. Pingaço bueno de lei que nunca lhe nega o freio. Eu tive um zanho e um bragado ligeiro estalto a um raio. Mas nas canchas de carreira ganhei trocos com baio. De tanto jeito e maneira foi cantar esse parceiro. Nos entreveiros de lança como fiel companheiro. Não sou simuelo dos versos e outros virão, pois me calo. Pra falar mais um poquito de pelos e de cavalos. Pra falar mais um poquito de pelos e de cavalos. Pra botar o peito na água tem que ser sobre um tornilho. E escramuçar em rodeios só com frete e douradilho. Tobiano e oveiro são malas com mil ponsquilhos no lobo. E o xiru que lhes montar quase sempre leva tombo. E o xiru que lhes montar quase sempre leva tombo. Esse é um chamamé bem do estilo que eu gosto. Pra dançada e pé trocado. Olha aí, boa noite meu amigo Valdir. Machado, grande, guitarrista. O homem é gente boa demais e um grande músico. Um abraço, Valdir, seja bem-vindo Direto da capital da paz Minha terra natal, lá em Dom Pedrito Na fronteira do Rio Grande do Sul Legal, Valdir Um abraço pra Ana Silva Neiva Lima Neiva Lima de Florianópolis Um abração Vamos ver quem mais tá por aí Alice Solange De Santa Maria Olha aí, tá muito clara essa imagem Vamos dar uma escurecida nela Luísa Man De Passo Fundo Olha aí que maravilha Sejam todos bem-vindos Tenham uma ótima noite Meu amigo Arthur Diego, boa noite Cirlei Mendes Boa noite Tudo bem, graças a Deus, tamo Mateando aqui, né Arthur Não dá pra ficar sem tomar Um matezinho Hoje foi corrido demais, hoje a gente não Não parou, chegamos aqui Em cima do laço de começar a live Corrido mesmo As manutenções, a gente Não para, né? Tá sempre pra lá e pra cá Hoje levamos a A nossa van Que nos leva pros eventos Pros shows Pras festas, né? Pra fazer uma manutenção Deixar tudo certinho, né? Que tem bastante evento aí pela frente A gente tem que deixar tudo certo, né? Um abração pro Arthur Lá de São José, Santa Catarina O Arthur que tá me devendo uma visita Também, né Arthur? Nós vamos aí também tomar um mate aí contigo Hora que der São José, Santa Catarina Quando for pra esse lado Precisamos tocar aí, inclusive Precisamos aí E aí? Inclusive quem quiser contratar a gente Pra fazer um evento Entre em contato com a tradicional Produções Que é o escritório que toma conta Da agenda da gente Que é pelo 419-9632-8884 419-9632-8884 E tá valendo ainda aquela promoção De quem se inscrever lá no canal Adriano Tarouco Rodrigues E enviar, pode ser depois da live Um comentário aqui Com seu e-mail vai receber As 15 canções Que fazem parte do trabalho Bem do Garrão Brasileiro Esse trabalho que foi lançado Durante a pandemia É você baixa do seu e-mail Lá num pendrive Coloca no carro No som de casa E carrega pra onde você for Olha aí Patrick Puntel Um abração De Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Cidade linda aí Quero conhecer ainda Santa Cruz Ainda não tive o prazer Mas vamos aí Com certeza Conhecer essa Cidade Que eu só vi Até hoje Por vídeos Na internet Cidade muito linda Tenho uma curiosidade Também de conhecer Se Deus quiser Vamos aí Já aproveitar Pra visitar O meu tio aí Que mora em Santa Cruz Tenho amigos Também em Santa Cruz Vamos Ter que Dar jeito de ir Uma próxima aí Da Rio Grande do Sul Dar uma passadinha aí Na tua cidade também Então Lembrando mais uma vez Que nesse sábado Estaremos aqui No X Galdério Em São José dos Pinhais Tocando muita música nativista Muita música gaúcha Atendendo os pedidos Dos amigos Que estiverem lá também Com o maior prazer Lá a gente pode tocar Música Dos outros artistas também Sem problema nenhum A gente não só toca Toca as nossas Mas também toca Dos colegas Dos amigos Músicos Com o maior prazer Aqui a gente não pode Porque está sendo limitado Agora Não só no Facebook Mas em todas as plataformas Se você Atende um pedido Acaba tocando uma música Conhecida Uma música Acaba sendo notificado Por causa dos direitos autorais Então a gente está evitando Giovana Santos Boa noite De Sapiranga É isso? Do CTG Pedro Serrano Olha aí que legal Já tocamos também Na cidade de Sapiranga É né? Uns bailes na época No grupo Mate Quente Tocamos aí Bailão Fundamento Vou achar mais uma música Para mostrar para vocês Aqui Também Do trabalho da gente É Vamos achar aqui Uma que a gente Não tem tocado Muito seguido Eu acredito que Essa música Todos vocês conhecem Uma música Que é um grande sucesso Dos Monarcas E que a gente Regravou No trabalho De 20 anos de carreira No lançamento Da gravadora City Do Rio Grande do Sul E tivemos a participação Do grande intérprete Do grande cantor Bacudo Que era o vocalista Dos Monarcas Até agora há pouco Ele nos deu a honra De cantar junto Essa canção Intitulada Cheiro de Galpão Dessa maneira Tem o cheiro de galpão Que vem acende Meu olfato de guri É pai de fogo Da memória Dos fogões Esse se aburre Que me trouxe até aqui Dessa maneira Tem o cheiro de chimagão Dessa vachucra Derramada no braseiro Quando a fumaça Do anjo Que se mistura Com o odor De figueirinha No palheiro Quando a fumaça E se aburre o chão E se aburre o chão O que fui eu não sou Dessa maneira tem um querer Nostalgia que traz em volta O romantismo do cantor Ele gola num coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor Ele gola num coração que endureceu E não queria mais ouvir falar de amor Dessa maneira tem um querer Quero mais Que reativa um paladar que já foi meu Relembra a rapa da panela que furou E no cantinho da memória se perdeu Dessa maneira tem sabor de araça Já o ticamba, guabiroba, liticu Por isso lembra o tempo bueno de piá Em lambuzado de pitanga e guabiju Por isso lembra o tempo bueno de piá Em lambuzado de pitanga e guabiju Que maneira boa de dançar Cheira legal o pão Esse clássico sul-brasileiro Que deu disco de ouro Para os nossos amigos Grupos monarcas Um dos maiores nomes da nossa música sul-brasileira Vamos ver quem mais está por aí Quem puder compartilhar a nossa live Enviar para os seus amigos A gente agradece muito E quem chegou agora Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Que a live está só começando Daqui um pouquinho A gente vai tentar um contato aqui Adicionar um amigo para participar Não sei se ele já está por aí ou não Mas daqui um pouco A gente vai tentar essa conexão Acredito que ainda ele não está aqui Mas daqui um pouquinho A gente já tenta essa conexão aí João Cardoso, boa noite É verdade Essas são as verdadeiras músicas Do nosso sul do Brasil É música gaúcha É música catarinense É música paranaense É música do nosso sul do Brasil Porque todos nós gostamos aqui Da cultura, da tradição É aquele negócio Gaúcho é quem cultiva Quem gosta da tradição Não só quem nasce no Rio Grande do Sul A música gaúcha aqui no Paraná Cada vez mais forte Música gaúcha Ela é tão ou mais forte Que no Rio Grande do Sul Aqui no Paraná Sempre os bailes do Paraná Desde a época que eu morava no Rio Grande do Sul E a gente vinha tocar aqui Eram grandes bailes Eram grandes bailes E a música nativista também está crescendo cada vez mais Quando eu cheguei aqui no Paraná Em Curitiba Em 1998 Quando eu cheguei Ninguém praticamente conhecia Ninguém ouvia praticamente a música nativista Era mais música de baile na época E a gente começou aos pouquinhos Tocar num lugar e no outro E claro, a gente começou tocando Outro estilo de música também Tocamos MPB Para poder começar a tocar aqui no Paraná E aí fomos colocando a nossa música nativista Que é a música raiz do Rio Grande do Sul Dos festivais No repertório Sempre, né? No meio das músicas já conhecidas nacionalmente E aos poucos as pessoas foram gostando Admirando E a gente recebia bastante elogio Até dos outros músicos amigos, né? Por ter um repertório diferenciado, né? Esse repertório rico em letras Rico em melodias, né? Grandes, grandes compositores no sul do Brasil Letras maravilhosas Com história, com conteúdo Coisa que a gente hoje quase não ouve nas rádios, por exemplo Se você quiser ouvir uma música boa Tem que ouvir numa rádio online Porque as rádios comerciais, abertas Infelizmente, só tem tocado porcaria Música descartável Daquelas que você ouve num mês E no outro joga fora Infelizmente é essa a realidade E se você quiser que rode a sua música Tem que pagar Tem que pagar porque senão Não roda Tem, claro, exceções Mas são poucas, infelizmente O nosso horário, até na TV Para fazer, para tocar nossa música Nossa cultura, nossa tradição É muito escasso Muito raro Nos piores horários possíveis Então, assim, é lamentável isso aí Por que que o país, às vezes Deixa de ter uma cultura Incentivar os jovens A seguir a nossa tradição A nossa cultura Principalmente do sul do Brasil Aqui E tem dificuldade Tem dificuldade de levar os jovens também Para dentro dos CTGs Para dentro dos clubes Que gostam de Chamar os artistas do sul do Brasil Para se apresentar E aí acaba que enfraquece Por causa disso Mas, graças a Deus O Paraná tem cada vez mais Divulgado Dando oportunidade Para se apresentarem Tanto os artistas nativistas Como os bailes E aí, claro A pandemia parou tudo Mas, agora aos pouquinhos Está retornando Está voltando E, assim como Paraná Santa Catarina É muito forte também E o Rio Grande do Sul É o celeiro dele E grandes artistas Então, os três estados São muito fortes E eu posso até colocar Um parênteses Porque eu cantei Cinco anos em São Paulo No grupo Mate Quente E lá também A música gaúcha É muito bem recebida Inclusive em todos os estados Do país Onde a gente foi tocar Sempre foi muito bem recebido Tocamos em Minas Na Bahia Goiás Em tudo que é canto No Rio de Janeiro Tocamos em Praticamente Toda a volta ali E sempre fomos Muito bem recebidos Tem a gaúcha Espalhada pelo mundo Não só pelo Brasil Mas pelo mundo Agostinho Silveira Santa Catarina Olha aí Que maravilha Amo a música gaúcha Olha aí Bom gosto Parabéns Abraço, Agostinho Ana Moura Boa noite De Alvorada No Rio Grande do Sul Sejam todos Bem-vindos A gente Daqui um pouquinho Vai receber Um amigo Aqui Um convidado especial Para participar Nessa live Daqui um pouquinho Ele vai A hora que ele chegar Por aqui A gente já Já tenta Esse contato Deixa eu ver se Se não me mandou Nada aqui no outro Whatsapp Por enquanto ainda não tem Enquanto isso A gente vai tomando um mate Vai proseando Tocar mais alguma música Para vocês conhecerem Tem gente que já Já ouve a gente No Spotify No Deezer No Youtube Music Em todas as plataformas É só pesquisar Lá Procura por Adriano Tarouco Siga a gente Lá Também E Tem todos os trabalhos Lá Tem os quatro CDs Solos Tem os trabalhos Que a gente fez também Nos grupos Foram três CDs Lá no grupo Mate Quente Tem o CD Também no grupo Sarandeio CD com o Modão Brasileiro Leni Betate Boa noite Que bom Que vocês gostam Da nossa música Nossa música Sul Brasileira Nossa música Raiz Olha aí São José Santa Catarina Né Arthur Tem Duas lojas De pilsas Que maravilha Olha aí Pessoal pode aí Se pilsar E ir pro Fandango Dançar Noite inteira Bem pilsadito Aí é bonito Aninha Souza Boa noite Seja bem-vinda Sejam todos Bem-vindos Compartilhe A nossa live Ajude A divulgar Nossa tradição Nossa cultura Enquanto isso Eu vou achar Mais uma música Aqui pra mostrar Pra vocês Essa música Também Que Vai fazer Parte Agora Em breve Do meu novo Trabalho Música Que eu gravei Com meu amigo Ivan Cláudio Chapéu Veio Vamos ver Quem conhece A música Eu perdi Eu perdi Meu chapéu Veio Nem sei Quanto tempo Faz Galopeava em Meu cavalo Que não pude Olhar Pra trás O que não pude Um gole Um golpe Cheio De adaga Do chapéu Tirou Um pedaço Um cinco ou seis Me bateram Me escapei Brasilelaço Um cinco ou seis Me bateram Me escapei Brasilelaço Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Que paguei De saudade Do meu chapéu Veio Que nem cego Em tiroteio Do forte De uma peleia Virei em perna Ligeiro Quando vi A coisa feia Os meses Então passaram Do meu chapéu Nem notícia Ofereci Recompensa Dei parte Até pra polícia Ofereci Recompensa Dei parte Até pra polícia Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Que paguei Certa feita No bolicho Lá pras bandas Do quebra-a-som Encontrei Meu chapéu Veio Na cabeça De um borracho Por isso Fiz estes versos De mãos Postas Para o céu Obrigado Patrão Santo Por encontrar Meu chapéu Obrigado Patrão Santo Por encontrar Meu chapéu Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Veio Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Que paguei Quem me conhece Já sabe Não tem dinheiro Que paguei Ei chapéu Ei chapéu Veio E aí Mais uma Uma moda Nossa Aí Pra quem não conhece Em breve Vai fazer parte Do trabalho novo Também A moda Já é Mais antiga Mas vai fazer parte Do trabalho Que a gente Vai lançar Em breve Vai ter novidades Vamos ver Se a gente consegue O contato Aqui Por enquanto Por enquanto Ainda não Não está aparecendo Aqui Vamos aguardar Vamos aguardar Enquanto isso Vamos Tomando mate Prozendo com os amigos Lembrando mais uma vez Que neste sábado A partir das 20 horas Estaremos tocando Muita música boa No X Galdério Aqui em São José dos Pinhais Estão todos convidados Vamos dar um abraço Lá pro meu amigo Paulo Paulo lá do X Galdério Faz aquele X maravilhoso Bem no estilo Do Rio Grande Coisa bem boa É de lamber os beijos Geraldo Michele Boa noite Demi Betati Já estavam dançando Lá No chapéu velho Aí é bonito Lembrando também A todos os amigos Quem puder Se inscrever lá No canal do Youtube A gente agradece muito Só pesquisar lá Por Adriano Tarouco Vocês vão ver Que tem vários vídeos Lá Das músicas da gente Alguns Algumas homenagens Que a gente está fazendo Também as referências Que são Artistas Cantores Que foram E são Nossas referências A gente está fazendo Toda semana Sempre soltando um vídeo De uma Das nossas referências Já tem vários Lá E a gente vai continuar Fazendo Então se inscreva Então se inscreva Lá no canal Dê essa força Para a gente A gente precisa Aumentar A quantidade De inscritos Lá Senão o Youtube Acaba Não entregando Nossos conteúdos Então a gente A gente precisa Que o pessoal Se inscreva Não custa nada De graça E pode ajudar Os amigos Músicos Não só O meu canal Mas se inscreva No canal Do seu amigo Músico Vai dar uma Baita força Deixa eu ver Quem mais Está por aí Eu não sei Se eu mandei Abraço Para todo mundo Ivone Lunes Boa noite Ivone Que bom Que você gosta Da música Chapéu Velho Que legal A gente fica Muito Feliz Com os amigos Gostam Do simples trabalho Que a gente faz Mas é decoração E já são 28 anos De carreira Sempre trabalhando Com música Desde que Eu saí Da casa Dos meus pais Lá no Rio Grande do Sul Sempre trabalhando Com música Não Não deixamos Nunca de trabalhar Com música A gente dorme Tarde Às vezes Acorda Cedo Para trabalhar Com música Não para A música Ela Realmente Ela Toma Bastante tempo Da gente E tem gente Ainda que Que fala Assim Você só toca Não trabalha Imagina Se Só Só tocar Fosse Tão fácil É que não é só tocar A gente tem que tocar Tem que tirar Música Tem que No meu caso A gente tem estúdio De gravação Tem que Trabalhar Também Não só com nossos trabalhos Mas com os amigos Músicos Também Artistas Que a gente produz Então assim Toma muito tempo Mesmo a música A gente faz toda A função Toda a parte Burocrática Também De documentos Das músicas E SRC Não sei se você já Viu falar Que é o cadastro De cada obra De cada música E tudo isso Toma bastante tempo Você Fazer manutenção Instrumento Equipamento De som Tudo isso aí Realmente É Toma muito tempo E sem falar Nos gastos Né Que são grandes Também Mas faz parte Toda profissão Né Tem os seus Prós E seus contras Como diz Quem mais Tá por aí Mande aí De que cidade Vocês estão Que a gente vai mandando Um abraço Daqui Quero ver se Se a gente já tem O contato Do nosso amigo Pra participar Hoje aí Por enquanto Nada Deixa eu ver Se não Aqui eu recebi Uma mensagem Vamos ver Se A gente consegue Adicionar Maravilha Vamos ver Se a gente Consegue Aqui Adicionar Por enquanto Não tá aparecendo Pra mim Ainda Aqui Vamos ver Se tu Chega na live E eu já Adiciono Já Adiciono Pra participar Toda semana Você sabe Que a gente Sempre recebe Um amigo Pra participar Nas nossas lives Aqui Contar um pouco Da história Da música Na sua vida E E é sempre Muito legal Poder Contar Pra vocês Também Um pouquinho Da Da nossa História Na música Das coisas Boas E também Não tão boas Que acontecem Na estrada É muito interessante Pra vocês Também ficarem Sabendo Como é a vida De um músico É muito legal Tereza Teixeira Olha aí Que maravilha É cantante De música Gaúcha E sertaneja Que maravilha Seja bem vinda Tereza Teixeira Maravilha Cresceu Na Argentina Mas ama O Brasil A gente Fica muito Feliz Em saber Disso Um abração A todos os amigos Da Argentina Que também A gente tem Uma admiração Muito grande Quero um dia Ainda poder Conhecer A Argentina E tocar Se Deus quiser E poder Ver os amigos Também Os hermanos Nossos hermanos Argentinos Um abração A todos Nossos hermanos Da Argentina A todos Os nossos Hermanos Uruguaios Paraguaios Todos Que sempre Estão Com a gente Aqui Um abraço Meu amigo Robson Tá na audiência Aí Tamo mateando Aqui Um abraço Pra todos Amigos Do grupo Cordeona Fandangueira Que em breve Tá chegando Música nova Aí Vai ficar Boa Por demais Com certeza Vai ser Uma das músicas Que Vai estar Rodando Se Deus quiser Aí Nas rádios Em breve Em breve Por enquanto Ainda não Não aparece Pra mim Aqui Adicionar Mas daqui Um pouco Acho que Tem que Tá na live Pra aparecer Não tá dando Opção Se tiver Seguindo A página Seguindo A página Tradição Gaúcha E aí Fizer um comentário Aqui na live Eu acredito Que já Vai aparecer Pra mim Aí eu posso Adicionar Pra participar Aqui na Na live Escrever Aqui E comenta Tem que ir direto Na página Pra dar certo Se for De repente Através Do Da Do estúdio Ou Ou até mesmo Da tradicional Produções Ou Da minha Página Eu acho Que não Consegue Mesmo Pra Adicionar Aqui Tem que Tá na Página Tradição Gaúcha Porque é Daqui Que eu Tô Passando Pras outras Eu acho Que é Isso Que não Tá dando Certo De Adicionar Vamos ver Se aparece Já Aqui Ainda Não Aqui um pouco Dá certo Enquanto isso Os amigos Que puderem Compartilhar Nossa live A gente Agradece Muito Compartilhe Também Se inscrevam No canal Do youtube Sigam A gente Também Aqui Na Página Adriano Tarouco Rodrigues Pra vocês Que já São seguidores Da página Tradição Gaúcha Quero mandar Um abração Pro Alex Lá em Contenda O homem Da página Aqui Tradição Gaúcha Também Meu amigo Marcos Tchê Produções Um abração Meus amigos Lá A contenda Onde a gente Teve Ponte Lá Visitando A chacra Lá Da tradição Gaúcha Um abração Meus amigos Em breve Vamos Marcar E se encontrar Novamente Aqui Ainda não aparece Nenhum pedido De De participação Ainda não Tem E aí Como eu não estou visualizando Eu não tenho como adicionar Também Em Canoço Está muita chuva E está esfriando Leni Olha só Aqui Não está chovendo Por enquanto E como não está Muito frio É provável Que venha Para cá Essa chuva Em breve Também Nos próximos dias Daí Vem para cá Para o Paraná Quando vê Está chegando Essa chuvinha Aqui também Sempre é assim Começa aí Depois vem para cá Dá um dia e meio Dois dias E chega aqui também Em São José Santa Catarina Arthur Então quer dizer Que teve sol E depois ficou nublado Então começou A se preparar Para chover É olha aí Começou a chover Já Então está vindo Para cá Está vindo para cá Chuva É É sempre assim Vem do sul Para cá A chuva Enquanto a gente não consegue O contato Com o amigo Eu quero Mostrar mais uma música Que faz parte Do trabalho De 20 anos De carreira Uma música Uma música Bonita Intitulada Mundo Natureza E Vida Composição Paulinho Pires Nelci Vargas Eu vim ao mundo Pra cantar A vida A natureza Que me faz Viver Canto pra noite E quando surge A lua Canto pra um dia Vendo o sol Nascer Que bom se todos Ao nascer Pra um mundo Ao invés Ao invés de choro Pudesse cantar E cada passo No passar Da vida Fosse cantiga No seu próprio andar Vivo Vivo no mundo Com a felicidade Num rancho simples Que eu mesmo fiz Convido a todos Pra morar comigo Cantar a vida E viver feliz Vivo no mundo Com a felicidade Num rancho simples Que eu mesmo fiz Convido a todos Pra morar Comigo Cantar a vida E viver Feliz Sublime é cantar a vida No rancho Do bem querer Quem canta Os males espanta Bem diz o velho ditado Cantar a vida É viver Eu vim ao mundo Pra cantar a vida A natureza Que me faz Viver Canto pra noite E quando surge A lua Canto pra o dia Vendo o sol Nascer Que bom se todos Ao nascer Pra um mundo Ao invés de choro Pudesse cantar E cada passo E cada passo No passar Da vida Fosse cantiga No seu próprio andar Vivo no mundo Com a felicidade Num rancho simples Que eu mesmo fiz Convido a todos Pra morar comigo Tantar a vida E viver feliz Vivo no mundo Com a felicidade Num rancho simples Que eu mesmo fiz Convido a todos Pra morar comigo Cantar a vida E viver feliz Mundo, natureza e vida Essa canção Também está no meu trabalho De 20 anos de carreira Intitulado Batendo na marca Quem quiser pode Pesquisar aí No Deezer No Spotify Em todas as plataformas De músicas Vocês vão encontrar Essa E bastante Bastante músicas também Que fazem parte Dessa Desse trabalho E dos outros trabalhos Também Que a gente Fez Deixa eu ver se A gente não está conseguindo Infelizmente O contato Se está na página Tradição gaúcha Não está conseguindo Adicionar E eu não estou Visualizando aqui Eu não estou conseguindo Adicionar Pra participar Por enquanto Não está Aparecendo Nada Tem dias Que acontece Isso no Facebook Não sei Se fica Qual que é a situação Que não aparece Aqui pra adicionar Pra convidar O amigo Pra participar É estranho Enquanto isso Vamos prozeando Vamos prozeando Pra ver se A gente consegue Esse contato Vamos ver quem mais Está por aí Claudino Sequin Boa noite Assistindo Sananduva Rio Grande do Sul Um abração A todos os amigos A todos os amigos Que sempre estão com a gente Todas as quintas Fazendo parte das lives A gente agradece muito Tereza Teixeira Maravilhoso É verdade A gente tem que cantar a vida E agradecer Todo dia Quando a gente acorda Agradecer a Deus Por essa dádiva De ter mais um dia Ter mais um dia De vida E só agradecer Agradecer pela saúde Agradecer por tudo Que a gente Pelo dom Pelo nosso trabalho Pelo nosso alimento Por tudo que a gente Agradece Tem que agradecer Todos os dias E não Não querer só pedir Pra Deus as coisas Mas agradecer Agradecer por tudo De bom que a gente tem Na vida E principalmente a saúde Depois de uma pandemia Dessa que a gente passou Perdemos muitas pessoas Muitas pessoas queridas Se foram Familiares Parentes Mas a gente está aqui Então temos que Seguir esse caminho Com força sempre E com muita fé Aqui em São José dos Pinhais Tem 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 churrascaria boa Aqui Aqui em Curitiba Tem muita churrascaria boa Inclusive lá em São Paulo Também tem São Paulo tem Muita churrascaria boa Churrascarias lá em São Paulo Também A maioria é de gaúcho De catarinense De paranaense O pessoal do Sul Que vai pra lá E monta Grandes churrascarias Tem na entrada De São Paulo Tem do meu amigo Itacir Uma grande churrascaria na chegada Já na entrada de São Paulo É verdade Temos que ser gratos Sempre pela nossa proteção divina Com certeza É isso aí É isso aí Vamos ver se Se a gente consegue Ainda não aparece nada aqui Pra adicionar Tem dias que É Pra gente conseguir Fazer esse Esse link Com os amigos Fica bem Bem mais complicadinho Não sei o porquê Mas não aparece pra mim aqui Não aparece pra adicionar E E daí também Não tá conseguindo Me adicionar também Que estranho É Complicadinho Facebook Às vezes nos prega Essas peças Não conseguimos Fazer o Contato Vamos tocar mais uma moda Aqui enquanto isso Tocar mais uma moda Tocar um shot Que faz parte Do trabalho mais recente Do trabalho Que a gente lançou Durante a pandemia Intitulado Bem do Garrão Brasileiro Que é lá Da onde eu vim Do Do Rio Grande do Sul Da cidade De Dom Pedrito Que fica bem No Garrão Brasileiro É um shot Que Uma história engraçada Vamos ver se Quem não conhece ainda Nessas voltas pelo povo De madrugada Prendo a zainha Na carroça Boa no povo Pra fazer um sortimento Pois a despensa Da estância Se esvazia E a peonada Necessita De alimento Leva uma lista De tudo Que se precisa Panha e farinha Pra doce Fazer o pão É marabuena E sal Grosso Com churrasco Pedra nisqueira E querosena Com lampião É marabuena E sal Grosso Com churrasco Pedra nisqueira E querosena Com lampião Quem sabe ainda Me sobra Escaraminguado Compro uma chita Pro vestido Da polícia Nos revelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias Quem sabe ainda Me sobra Escaraminguado Compro uma chita Pro vestido Na florícia Nos revelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias Nos revelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias O velho apulho Que é uma canha De barril E o belefa Que é uma chinela De vedo O petefim Com a comadre Jovelina Tira a peonheira Na cabeça Se deram um tempo Dá uma passada Na zona Fazia os carinhos Nas gurias Da pensão Tomam as curvas No meio Do chinareto Depois eu volto Saste feio Do rincão Tomam as curvas No meio Do chinareto Depois eu volto Saste feio Do rincão Quem sabe ainda Me sobra Escaraminguado Compro uma chita Pro vestido Da florícia Nos vivelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias Quem sabe ainda Me sobra Escaraminguado Compro uma chita Pro vestido Da florícia Nos vivelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias Nos vivelou Pra enfeitar O nosso quarto Fragurizada Um monte E ludícias Nessas voltas Pelo povo Essa é uma história O cara que vai lá Que mora no interior Vai pra cidade Fazer compra Essa aí é uma letra Do meu tio Sérgio Duarte Staroco Melodia minha Música que a gente Participou No quinto canto Alegretense Temos a música Mais flanagueira Lá Também A melhor letra Flanagueira E Inclusive A indumentária Grupal Tá vendo O festival Tivemos lá O nosso grupo Lá da Cidade de Dom Pedrito Na época Augurizada Participamos No festival Foi muito legal Muito bacana Uma experiência Maravilhosa E Não aparece Aqui pra adicionar Que coisa Mesmo Quem mais Tá por aí Mande De qual cidade Você tá falando A gente agradece Muito a cada um De vocês Sempre por estar Com a gente Aqui nas lives Das quintas-feiras Pra gente É um prazer Estar tomando Esse mate Virtual Com vocês Tocando um pouco As nossas músicas Sempre é um prazer Muito grande E quem puder Compartilhar Nossa live Compartilhe Com os amigos Ajude a divulgar Nossa tradição Nossa cultura Quem quiser levar A nossa Pra tocar Na sua cidade Também Entre em contato Pelo Pelo telefone 41996328884 É o telefone Da tradicional Produções 41996328884 A gente vai Tocar aí Na sua cidade Muita música Boa No seu aniversário No seu casamento Na sua festa Na família Onde você quiser A gente vai Com o maior prazer Olha aí Leni Betati Dizendo que é natural De Cachoeira Do Sul Aí Se criou Dentro dos CTGs É verdade Tem bons bailes Em toda a região Ali Nossa Cachoeira Do Sul Que maravilha Cidade muito legal Também Bacana O Arthur Falando que gosta Basta muito da música Debaixo da poeira Parece que foi ontem Batendo na marca Olha aí Que legal Parece que foi ontem Essa aí faz tempo Que eu não toco O Arthur Vamos ver se eu Se eu lembro dela Vou tocar um pedaço Da música Então parece que foi ontem Essa música Que Faz parte Do meu primeiro trabalho Solo Meu primeiro trabalho solo Que a gente Lançou na época Pela gravadora Vozes Do Rio Grande do Sul Vamos ver se a gente Lembra dela Parece até que foi ontem Que resolvi largar a campanha E hoje no palco tocando É a gaita que me acompanha Parceira em qualquer parada Domingo pela vida inteira É baile em baile Levando alegria Minha cordeona Fiel companheira Não te entrega Não te entrega a gaita velha Que o baile está animado Já tá levantando poeira É hoje que sai o casado Parece até que foi ontem Essa aí Fazia tempo que eu não tocava E essa música aí Foi feita na época Lá dos Campeiros De Caxias do Sul Na época Ela foi composta Lá em Caxias do Sul Que era uma das músicas Que estava Programado Pra gente gravar lá Mas infelizmente Não saiu Aquele trabalho Na época Que a gente fez parte Do grupo Os Campeiros O grande amigo Expedito Mandou um abraço Pro Expedito Expedito Júnior Pra toda a família Expedito Abrão Inclusive Essa bomba Que eu tô tomando mate É um regalo Lá do meu amigo Expedito Os Campeiros Um abração Pros meus amigos Saudade De todos E não E não Aparece mesmo Aqui Pra adicionar Pra participar Não aparece A opção As outras pessoas Até estão Aparecendo aqui Mas O nosso convidado Nosso amigo De hoje Não tá aparecendo Não está aparecendo Para adicionar Infelizmente É uma pena Mas acontece Não sei o que acontece No Facebook O que que é A gente não Não consegue descobrir Às vezes O que que acontece Não sei se é Se é por causa Do Do perfil Do Facebook Não pode ser página Tem que ser perfil Tem que ser direto Aqui na página Na tradição gaúcha Às vezes tem que Tem que atualizar A página Não sei É alguma Coisinha Que Que acontece Que Que não dá pra Não aparece aqui Não aparece Pra adicionar Um abraço Pro José Miguel Boa noite Antônio Caixas Mário Matos Adir Priamo João Basso É A todos os amigos Aldir Zilli Irene Marques Boa noite a todos Sejam todos bem-vindos Estamos aqui Como toda quinta-feira Tomando Esse mate virtual Com os amigos Agradeço Cada um de vocês Que Tem muita gente Que Que Pode participar Na live Ao vivo Aqui Nesse horário Muita gente Não consegue Acaba vendo Depois E Esse abraço Se estende A todos vocês Que Acabam vendo Também A gravação Da live Que fica Depois E que a gente Também Posta no Youtube Embora seja Feito pelo Facebook A gente também Posta no Youtube Que tem muita gente Que não tem Facebook E nos pediu Para postar Também Lá no Youtube Então Quem puder Nos siga Lá no Youtube Também Procura Lá por Adriano Tarouco Se inscreva No canal Não custa nada E nos ajuda A crescer Lá no Youtube E para o Youtube Também Passar a nos Nos ver Também Lá Porque Que se você Não atinge Um número De inscritos Mínimos Lá Aí acaba Não Aparecendo O Youtube Nem sabe Que a gente Existe Vamos ver Quem mais Está por aqui Então Como não custa Nada A gente Sempre Faz esse Apelo Aos amigos Não custa Nada Vai lá Se inscreve Lá Ativa o sininho Recebe as notificações Cada vez que a gente Posta um vídeo Você recebe Ali A notificação E é muito Importante Para a gente Que trabalha Com música Que vive De música O Robson Sabe disso Né Robson Para todos os amigos Do grupo Também É muito importante Esse apoio Dos nossos amigos Nossos fãs Né Isso aí Ajuda muito Então Artur A música Debaixo da poeira Foi uma música Que eu tive o prazer De cantar Lá no Ponte Verde Da canção Fomos premiados Lá Na 27ª edição Com o segundo lugar Do festival É É uma letra De João Pantaleão E melodia Do Sérgio Rosa Meu grande amigo Sérgio Rosa E Então eu vou Vou fazer então Essa vaneira Que É pra dançar Essa aí é boa De dançar Né Pra quem gosta Né Arreda as cadeiras Aí Tira Tira pro lado Abre espaço Isso aí Na Na cozinha Na sala E Segura De dançar Porque essa aí É boa De dançar Lenin falando Que Ontem até Granizo caiu Olha aí Barbaridade Isso que é complicado Se eu contar Pra vocês O que aconteceu Na minha avó Vocês não acreditam Eu saindo daqui De tarde Com sol Saindo da chácara Peguei a BR Vem uma chuva Pensa na chuva forte Isso já faz um tempinho Já que aconteceu E quando eu vi Granizo Caindo Pedra Tamanho de um ovo Marcou toda a frente Da van Em cima do motor Ali Marcou tudo ali Em cima Na parte Principalmente Da frente Do teto Ali em cima Do vidro Marcou tudo Ficou tudo marcado E olha que E olha que a lata Da van É um pouquinho Mais forte Ainda do que Dos carros E aí eu só vi Os carros parados Todos no acostamento E levando pedrado Levando pedrado Levando pedrado Cada pedra Do tamanho De um ovo E eu não parei Eu segui Liguei o alerta E segui Tentando sair Dessa chuva de pedra E saí Rapidamente Eu consegui sair Mas quando eu saí Já tinha Marcado toda Infelizmente Fez um estrago Mesmo na frente Mas isso acontece Fazer o que A natureza Não tem o que fazer Quando vem Então vamos fazer A música Debaixo da poeira Segura aí Arthur Diego É debaixo da poeira Que eu danço A bandeira Vaxi na trigueira Do meu coração Debaixo da poeira Me vou pelas beiras Marcando a bandeira Batendo o garrão Debaixo da poeira Me vou pelas beiras Marcando a bandeira Batendo o garrão É bem assim É bem assim Quando Deus Fez a maneira Fez ela Pensando em mim É bem assim É bem assim Dançando com ela Esqueço Que todo Vai Tem fim Vamos dançar A bandeira No trancão Da bandeira A china Faceira Por baixo Da poeira Aproveita A ocasião Me abraça Me arrocha Me aperta Me afrocha E ainda Debocha Do meu coração Me abraça Me arrocha Me aperta Me afrocha E ainda Debocha Do meu coração É bem assim É bem assim Quando Deus Fez a maneira Fez ela Pensando em mim É bem assim É bem assim Dançando com ela Esqueço Que todo Vai Ele tem fim Minha avó O Grafiel Vel de luz Casamenteira Deixou sua lua de mel E se foi Dançar a ladeira Desça a mão De pé de vento Sempre dentro Da madeira Apelido Acostamento Porque eu só Danço Nas beiras Apelido Acostamento Porque eu só Danço Nas beiras É bem assim É bem assim Quando Deus Fez a maneira Fez ela Pensando em mim É bem assim É bem assim Dançando com ela Esqueço Que todo Baile Tem fim E baile Pra ser bom Tem que ser Mais ou menos Desse jeito Assim Debaixo da poeira Valeu moçada Eu quero agradecer A cada um de vocês Que esteve com a gente Aqui na live Infelizmente A gente fez de tudo Tentamos fazer Essa conexão Contato aqui Com amigo Pra participar Mas não foi possível Infelizmente Mas na próxima Vai dar certo Se Deus quiser Quero deixar um beijão A cada um de vocês Um abraço No coração Obrigado Por ter feito Parte aqui Da nossa live A gente agradece A cada um de vocês Sempre Por estar com a gente Aqui nas quintas-feiras Às vezes um pouquinho Mais cedo Um pouquinho mais tarde Mas sempre nas quintas De acordo com o convidado A gente vai se adaptando No horário Então Hoje infelizmente Não deu certo A conexão Mas na próxima Vai dar Se Deus quiser Um abração Pra todos Fiquem com Deus E até quinta-feira Que vem Valeu Fiquem com Deus